Fala rapazes, beleza com vocês? Espero que sim, tá bom o que comigo? Tá tudo bem? Dessa vez trazendo pra vocês ter vídeo novo aqui no canal, dessa vez como vocês estão vendo aí, né? FIFA 12, né? Oficial, tá esse jogo maravilhoso aqui, mobile, né? Como vocês estão vendo aqui com o Kaká e o Warner aqui na capa Desde já vou mandar salve pros três primeiros comentários no meu vídeo Salve pro Joab Carneiro, pro Rafael e pro Davi Pereira, tá? Foram os três primeiros que comentaram o vídeo anterior Danilo, eu queria ganhar salve, eu queria aparecer Danilo, manda salve pra mim, sininho de notificações Receber todas as notificações, assim que eu publicar um vídeo Você vai estar recebendo no mesmo segundo E você vai estar ganhando salve em todos os vídeos aí Igual os inscritos mitos que estão sempre acompanhando aí, tá bom? É o seguinte, vamos aqui continuar Aperta aqui, né? No caso E aqui a gente já tem o menu do jogo, né? O FIFA 12, maravilhoso, tá? Também é uma das primeiras vezes aqui que eu jogo o FIFA 12, né? Oficial, tá lembrando que é um jogo oficial aqui Esportes FC, né? Mobile Ele tem vários modos de jogo, então é isso que me mantém aqui Pra jogar esse jogo E é totalmente offline já, né? Uma hora dessa é totalmente offline Deixa eu só tentar entender aqui A partida diária O áudio de fundo tudo funcionando Aqui tem partida rápida Meu FIFA 16, o que é que teria? A gente tem o que aqui? Arquivos, configurações de jogos Aqui tem os tempos Muito fácil Falta Off-size Dá pra tirar até o Dá pra tirar até o Impedimento do jogo Se quiser Que lógica Sala de troféus Ninguém Ninguém se interessa tanto em ver troféus Eu espero que não, né? Eu acho que não Voltando aqui Ainda tem partida rápida Estilos de jogos Aqui games, jogos Aqui tem ligas Que no caso tem competições Iniciar a liga Ou não iniciar a liga Não sei se você quer iniciar uma liga ou não Então é importante você saber O que você quer fazer aqui Se quiser iniciar uma liga Tá falando sobre os saves Que você iria perder Já inicia na Copa do Brasil, né? Na Liga do Brasil Brasileirão no caso Espanha, México, Coreia Enfim Como é pra mostrar Não vou fazer agora Tem as copas também Copa do Brasil Já vende a Copa do Brasil É brincadeira, né, cara? É brincadeira, viu? Vários torne... É milhares de torneios Não tenho o que falar Mas se você for Óbvio que tem os times, né? Lembrando que o Brasil Aqui era licenciado Então Deixa eu ver aqui se Aparece algum dos clubes Ó Vasco Ó a Copa do Brasil aí Alguns clubes brasileiros Alguns não tinham licença, obviamente, né? Mas vários aí tinham Então dá pra jogar brincando aí A Copa do Brasil Aqui no FIFA 12, tá? Seria divertido até Deixa eu ver aqui Mais estilos de jogos A gente já foi em Liga Copa Tem arena Pra você praticar Deixa eu ir aqui Um treinamento Só pra gente ver Cadê com o assinal mesmo? Só pra gente ver aqui, né, mano? Essa arena aqui O que é que dá? Olha, é uma arena mesmo, né? Igual no estilo de De console Que a gente joga aí O FIFA, né? A cidade Você mesmo que tá Numa arena, né? De treino Que da hora, mano Olha isso Vamos lá Vamos lá Tipo Uma arena realmente De treino, tá ligado? Coloca a bola alguém Por favor, né? De bicicleta Danada Uma arena de treinamento Olha que da hora Pô, gostei, cara Qualidade também, né? Deve ter uns estilos aqui Pra você mudar, né? Estilos de treino Tipo, falta Aqui, ó Games, treino Praticar na arena Estilos aqui, ó Só passar pro lado Tem os corners Escanteio, no caso Aqui tem Falta, né? Acho que isso aqui é falta Ah, mas a posição aí Não me agradou, não Essa posição aí Não me agradou nem um pouco Tem como não Mudar a posição Era pra ter Calma Pratic Praticar na arena Localização 1 A3 É, a3 nem foi Tanto Ah, mas Já tem uma noção Mais ou menos Então eu vou sair aqui Já vi como é que funciona Aqui na Na hora de treino Ah, levou o gol Vou voltar aqui pro menu Rapidão Os uniformes aqui São lendários, né? Os uniformes aqui são Deixa eu ver as ligas aqui Liga da Da Itália Os Juventus Os Juventus e Inter Inter ou Milã Era forte nessa época Eu não faço ideia, cara Não faço ideia Quem era mais forte Nessa época Nossa, esses kits aqui Da Juve É muito, muito bonito Deixa eu ver aqui Os times dos dois Ó, tem uns estilos Aqui também Queria ver Os jogadores Todos os jogadores No caso Estádio nem se fala, né? Deve ser milhares FIFA é muito bom Do estádio, mano Nelcast Mano, é muito estádio Muito estádio E o tempo Você que diz também Isso é muito interessante Eu gosto aqui, ó Inverte em Zarena Esse estádio aqui Tem a carinha de ser bonito Eu quero um bem aberto Aliens Zarena Vou jogar na Aliens Zarena Estilo de bola Tem várias também Esse aqui é o de menos Da Premier League Seria uma ideal Talvez Olha o da bunda Isso Dá pra pôr uma Que da hora A Liga 1 Deixa essa aqui É a mais top Nesta, Thiago Silva Ambrosini Vambom Boatenga Alexandre Pati Ibrahimovic Aqui eu acho que já vou Tá? Sidolf no banco E Sidolf tá no banco Pra quem, cara? Boateng Sai daí, Boateng Vai ser Sidolf de titular Vou jogar mesmo Milanzinho aqui Contra Juventus Estádio eu já escolhi Não foi? Ah, não Tá dando Estádio alternativo aqui Acho que é o San Siro mesmo Vamos lá Depois eu jogo Com o time brasileiro Também Já comenta aí Se vocês gostarem Eu jogo com o time brasileiro Também Porque eu tô fazendo Jogo com o time europeu Tem que fazer aí Com o time brasileiro Pra ver realmente Ah, o áudio Tá totalmente da hora Eu que botei chuva Não foi? Já nem lembro Mas foi eu Pra ver Agora sim Ficou da hora Não tem chuva Sem nenhuma Só que Nossa, ele tem grande torcida Vou você Está aqui Botão de drill Turismo 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 Pato Olha o Pato tá com azar Boa A tentativa deu certo Olha a face dele A face do Pato A chão de Pato Com face, ó Já tinha ali Mais ou menos uma noção Das faces dos jogadores, né mano? Que da hora Olha a câmera lenta Chutou a bola, né? Aquela bola mascada Sobrou pra ele mesmo depois Olha Bateu nele, né? E a raça Brasileira Olha Olha o Pato É da área É o Pato É o Alexandre Pato No seu auge Nesta zagueirão Passa de Braymovit Também Braymovit Viu toda a jogada Lançou O Alexandre Pato Chega Foi de boinha É o Pato É o Pato É o Pato